Durante essa semana, nós temos refletido, estamos refletindo sobre a necessidade de acolher, o acolhimento dos irmãos e irmãs. Nesse dia, meus irmãos e irmãs, eu queria meditar com vocês um pouco sobre a raiz do Evangelho da Misericórdia. O encontro e a recepção do outro entrelaçam-se com o encontro e a recepção com Deus. Acolher o outro é acolher a Deus em pessoa. Não deixeis que vos roubem a esperança e a alegria de viver que brotam da experiência da misericórdia de Deus, que se manifesta nas pessoas que encontramos ao longo dos nossos caminhos. Acolher o outro é acolher a Deus em pessoa. Olha só, acolher o outro é acolher a Deus em pessoa. Por isso, nós somos convidados, nesta semana, a nos perguntarmos, como nós temos acolhido os nossos irmãos? Porque acolhendo o nosso irmão, nós estamos acolhendo a Deus, nosso Pai. Por isso, vamos crescer nessa espiritualidade, nesta vivência de acolhimento e de fé para os nossos irmãos e irmãs. Tá bom?